O trem ficou bom, o couro O couro com o meu, juntei samba e cola, meu brasileiro mexeu O trem ficou bom, o couro com o meu É no pirim, fim da ação, vou na cavaco, bandeira, está com um baby Cavaco, bandeira, está com um baby, olha E no toque da caixa eu vou com você Balancei, balancei, a gente se baixa e foi pra tudo Balancei, balancei, se tem samba não teca é pra que eu quero ver Balancei, balancei, quero ver levantar sua saia Balancei, balancei, se tem samba não teca é pra que eu quero ver Balancei, balancei, quero ver levantar sua saia Balancei, balancei, junta e tripola, meu Brasil Rebeceu, o trem ficou bom, o couro com o meu Rebeceu, o trem ficou bom, o couro com o meu Juntei samba e bola, meu Brasil remexeu O trem pegou com o meu Juntei samba e bola, meu Brasil remexeu O trem pegou com o meu Juntei samba e bola, meu Brasil remexeu O trem pegou com o meu Quero finim, bim, vim da zampona Cavado os bandeiros, abuma e viola Cavado os bandeiros, abuma e viola E no toque da caixa eu vou com você Balance, balance, a gente se encaixa enquanto nada é dor Balance, balance, se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua sangue gordura Balance, balance, se tem samba no pé quebra que eu quero ver Balance, balance, quero ver levantar sua sangue gordura Balance, balance, se tem samba no pé quebra quebra Meu Brasil remexeu, o trem ficou bom, o couro comeu Meu Brasil remexeu, o trem ficou bom, o couro comeu Juntei samba e corra, meu Brasil remexeu, o trem ficou bom, o couro comeu